Algumas companhias aéreas ainda proíbem o uso de aparelhos eletrônicos durante a viagem. Mas no Salão Internacional de Eletrônica de Consumo, em Las Vegas, o limite das ondas eletromagnéticas já foi superado. Enquanto decola e sobrevoa o estado de Nevada, um modem via satélite acoplado ao avião oferece o sinal aos tablets. Aqui é possível se manter informado através de sites de notícia, por exemplo, sem colocar em risco a vida dos passageiros. Mais e mais companhias aéreas oferecem internet a bordo para o conforto dos clientes. As novidades exibidas na feira mostram uma expansão no mercado. Uma boa notícia para aqueles que não conseguem viver desconectados.